Olá, bem-vindos ao Fake Report. Já ouviram falar em ASMR, não já? Esta semana não resisto a mostrar este clipe. Tiveste um dia muito cansativo e agora queres descansar? Vais na streamerada, c******, ok? Agora temas sérios, Pizito decidiu colocar um ponto final na carreira de CSGO. O jovem que vestia a camisola da Dark Side Quest decidiu dedicar-se a 100% à medicina. Se não é para dar os 100%, retiro-me desde já de qualquer equipa competitiva e de qualquer competição, por isso marca-se aqui o fim do Pizito competitivo. O meu plano é simplesmente estudar medicina e deixar a competição de lado. Foram muitos os elogios ao Dr. Pizito, pegando no tweet de Luís Mira. Será uma perda, mas Pizito, nos esportes ou não, desejamos-te-se dar sorte. Por falar em tweets, vi este do gás e achei-me da piada. E agora, perdoem o momento que se segue, mas eu também quero experimentar. Portanto, é só tirar uma selfie e fazer o aplauso. Bom, mudando de assunto, o IAM Katowice chegou ao fim, deixando para trás grandes nomes como Navi, Astralis ou Vitality. Na final, foram o mesmo Gambit e Virtus.pro a disputar o primeiro lugar em 4 mapas. A For The Win completou, na semana passada, 9 anos de existência, 9 anos de esportes. Parabéns a todos os membros, em especial, claro, ao CEO TEL. Tanto a For The Win, como a Bacon e a Golden Gaming apuraram-se para o qualificador fechado da LVP Unity Cup, sendo que duas equipas receberam um convite direto da RTP Arena. Só E-Offset vão marcar presença no play-in ibérico de acesso à Blast Premier Spring. Agora, em Valorant, a Bacon oficializou a entrada no jogo da Riot. Há agora mais uma equipa portuguesa a competir, e ainda bem, que constreia no VCT Challengers 3, que tem transmissão na Twitch da RTP Arena. Destaque ainda para o treinador português Raven, que está de saída da equipa que participa no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Renato Dimas revelou que foi um acordo mútuo e que está de regresso a Portugal. Já Dr. Boom, um dos grandes nomes na cena de arte de estona em Portugal, qualificou-se para o Masters Tour Iron Forge, mas que conta com 250 mil dólares em prize pool. O craque Diogo Jota estreou-se na Twitch e logo com um raid do Castro, um dos maiores streamers de FIFA do mundo. Hoje ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá, joguem muito, fiquem bem. 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 Até lá, joguem muito, fiquem bem.